Marcha e Soldado de Cristo Jesus Marcha e Marcha e Enfrentai O Inimigo do Bem e da Luz Soldados a Avançai Sem Avançar, Não Recuar Sem Temor, Com Valor Marcha e Lutai, Pois Cristo Vai Na vanguarda avançai Música Música Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, Com mensagens, hinos e orações a seu favor Fé para vencer Vamos ler a Bíblia de pé Somente o primeiro versículo do capítulo 8 de Apocalipse, conforme foi anunciado Repetindo E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora Repetindo E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora Senhor Deus Senhor Deus Aqui nós estamos com a chave que o Senhor próprio usou Para segurar Uma grande coisa, um grande evento E o Senhor o segurou através do silêncio Caso contrário, Satanás mistificaria isto E nós queremos aprender mais um pouquinho Sobre isto, nesta noite Senhor, nós não precisamos de entender muitas coisas Nós precisamos de aprender A obedecer a tua palavra Porque isso traduzirá bênçãos Saúde Confiança Tranquilidade de espírito Que é a felicidade Em nome de Jesus Cristo Perdoa os nossos pecados E dá que o que for dito aqui Seja somente a verdade Em nome de Jesus Amém Amém Assentai-vos Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 UNIVERLANDO A CIDADE NO BRASIL PASSOOL フALSO NÃO QUER A CIDADE NO BRASIL ACTUAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VÁ. A CIDADE NO BRASIL ela vai abraçá-lo, beijá-lo ele disse, pois é, mas ela não me pede perdão ela não fala nada, ela já vem me abraçando eu disse, olha irmão, nesse caso aí a atitude dela está falando muito mais do que palavras está falando muito mais do que palavras então ele falou pouco, mas falou muito isto é, falou muita coisa profunda o certo é que ele pagou para nos tirar do buraco agora nós só vamos ficar no buraco se quisermos se formos teimosos como, na verdade eu posso falar por mim, como eu sou minha mãe dizia, você é teimoso silêncio, a grande arma um segredo só é segredo enquanto está somente com você se você tem um segredo e você passa para uma pessoa então já não é mais segredo já deixou de ser segredo você quer observar isso? observe ah não, mas ela é minha amiga é de confiança não é segredo mais mas é minha mãe não é segredo mais é minha filha não é segredo mais é por isso que o diácono ele fica desqualificado bem como o pastor se ele comenta com a sua esposa qualquer coisa de algum membro de alguma irmã ele deveria ser dispensado automaticamente do diaconato se ele chega em casa e a mulher mesmo por pressão da mulher ou por vivacidade de muitas não é? que sabem apanhar as coisas então ele está desclassificando aquele homem para o ministério para o seu serviço de diácono para o pastorado o segredo da confissão tem que ser respeitado inclusive com base na lei a pessoa que invade a privacidade da outra enquadra até na lei é crime e muito especial aquele que apanha uma confissão e publica aquilo leva aquilo ao escândalo ele está sujeito passivo de pena legal como se tratando de ministros é claro ele é um homem desqualificado aqui em São Mateus capítulo 27 verso 13 14 está escrito disse-lhe então Pilatos não ouves quando testificam contra ti e nenhuma palavra lhe respondeu de sorte que o presidente estava muito maravilhado e nenhuma palavra lhe respondeu Jesus teria muitas palavras muito argumento que por certo convenceria o governador convenceria Herodes convenceria Pilatos convenceria as autoridades e poderia até inverter a situação contra aqueles que estavam acusando-o mas o importante é que Jesus sabia para o que ele veio porque ele veio e ele conhecia a sua hora seu momento então você vai chegar a determinada situação e você diz não adianta falar não resolve não adianta falar mais não adianta aquele momento que não resolve mais falar aliás isto é como a conclusão de que o muito falar é que pôs tudo a perder normalmente é assim agora o silêncio é uma arma é uma arma muito grande na verdade que por vezes simboliza desprezo mágoa pessoa está triste com a outra magoada sentida era uma das formas que minha mãe mais me castigava eu preferia que ela me batesse mas logo falasse comigo ela as vezes aplicava essa pena de ficar sem falar comigo a gente pode avaliar como Saúl sofreu sofreu demais porque Deus silenciou-se a seu respeito havia falado tanto por fim ele atravessou a linha e Deus não falou mais com ele ele procurou através de sonhos Deus não falou de Uri e Tumim Deus não falou por fim ele teve recorrer a um meio marginal a lei um meio fora da lei que era pitoniza uma feiticeia as pessoas se desesperam então começam a falar com as pessoas erradas porque elas querem ouvir elas buscam qualquer meio ou quaisquer meios agora não comparando o irmão Brana com Saúl mas na sua prova ele disse e Deus não quis falar comigo puxou a cortina fechou a cortina e não quis falar comigo ele disse agora quando Deus não quer falar então é hora do diabo falar aí ele chega quando Deus não quer falar você pode entender que alguém quer falar alguém se protifica nós temos sempre as amigas prontas os amigos prontos para falarem a bíblia não fala mais a mensagem no rádio não fala mais um culto por mais poder que tenha não fala mais aquele coração porque quando Deus fala o coração obviamente tem que haver uma mudança a maneira correta bíblica paterna de Deus corrigir o filho é através da palavra essa é a maneira paterna de Deus tanto que o certo seria o pai exortar o filho com conselhos e a repreensão pela palavra chamar o filho e dizer você errou assim 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 e aquilo seria mais do que uma surra para aquele filho seria mais do que uma surra para aquela filha não haveria espancamento a correção a exortação não quer dizer espancamento então os pais que sabiamente com o são de Deus ensinam colocam essa forma no lar eles não tem que estar espancando com gritarias e coisas eles tem a hora de se assentarem e conversarem aquele filho baixa cabeça e chora envergonhada aquela filha baixa sua cabeça abaixa sua cabeça e chora envergonhada e por fim disse mamãe papai eu não faço isso mais me perdoe essa essa aqui a maneira legítima paterna materna o açoite a pancada já é um segundo plano e que não deveria nem mesmo existir então Deus não pode corrigir quebrando-lhe a perna rachando a cabeça do seu filho ele exorta através de sua palavra agora a sua desobediência sua transgressão a sua permanência no erro o leva a precipícios a buracos o leva a cair no buraco então foi isso que o profeta diz aquela criança vai ali para o meio da rua está passando carro a mãe corre apanha e diz filhinho não faz isso você vai um carro passa por cima de você você vai morrer uma coisa horrível vai acontecer vai sacrificar a vida de outros de repente o menino está lá de novo no meio da rua ela vai e busca aí então diz o profeta agora você vai apanhar você precisa de apanhar mas nesse caso do irmão Brana ele estava passando realmente por uma prova que somente ele como profeta maior poderia suportar e ele disse então quando Deus não quis falar comigo o diabo estava pronto para fazer Deus se silenciou comigo e aquilo foi o bastante então para o diabo entrar em cena aí ele começou a falar vocês conhecem muito bem a história agora eu quero ir pondo assim em tópicos eu gosto muito daquela passagem que a vara de Arão quando eles estavam na disputa daquele sacerdócio então foi posta uma prova e aquela prova então cessaria com o assunto com a discussão com a disputa coloque as varas dos sacerdotes ali e a vara que reverdecer então ela está dizendo este é ele irmão Brana gosta disso e ele diz no silêncio da madrugada quando o sereno estava caindo sobre a terra levando a terra a seu repouso então a vara de Arão reverdeceu floresceu e deu frutos no silêncio da madrugada tem hora que o silêncio é o maior amigo do homem para quantas vezes você fica gratificado recompensado vitorioso vitoriosa porque quando aquela visita saiu ou quando você saiu daquela visita você diz assim graças a Deus que eu não falei nada graças a Deus que eu não abri a minha boca para isso há muitos momentos da nossa vida que o silêncio exala perfume está bem está certo que tem hora que ele é uma cadeia é uma aflição é um desespero é uma angústia mas há momentos que o silêncio é o maior amigo é a maior segurança o silêncio é a chave que protege o segredo o silêncio é a chave que protege é o guarda que protege a privacidade a integridade moral física espiritual do homem o silêncio está embutido no respeito o respeito por sua vez eleva eleva aquele que o pratica nós acabamos de ouvir na fita do irmão Brana sobre isto o respeito conduz o silêncio pratica o silêncio aqui na mensagem Deus em simplicidade parágrafo 126 ao 133 o profeta diz notem o estábulo era um lugar ridículo para eles não temos registro onde Jesus haja assistido a um só dia escola sem dúvida na idade dos 12 anos um menino singelo estava confundindo os sacerdotes no templo com sua pregação inclusive Jesus era fruto de um segredo e naturalmente foi considerado um superdotado um excepcional olha o que foi Deus escondendo-se agora sim me sinto religioso Deus escondido no estábulo Deus escondido no menininho observem bem porque no momento isto vai se esclarecer quando saia a rua não há dúvida que os outros pais de família diziam filho filho chamava seu filho e dizia não vás brincar com aquele menino não tenhas nada que ver com ele sua mãe não é mais uma prostituta não é mais que uma prostituta comum ela já casou-se grávida ela tinha que manter o seu segredo ela se manteve em silêncio ele nasceu antes que seus pais se casassem meu filho você não pode brincar com aquele menino ele era portanto um menino marcado agora o que pensava Maria porém não importava o que pensaram todos os demais ela guardou essas coisas no seu coração ali as escondeu e permaneceu em silêncio sofrendo por um pouco de tempo é claro eles sabiam que não podiam dizer nada contra às vezes Deus fala aos seus e lhes diz cala-te não digas nada quantas vezes um homem tem que gritar cala por favor quem tem mais entendimento quem tem mais raciocínio quem tem mais educação cala quem é menos ignorante cala por amor do ignorante você quer suportar ou quer ser suportada qual dos dois é melhor ser suportada ser suportado como um fardo pesado de agonia como uma caixa de cobranças e qualquer hora que você abre aquele envelope sabe é uma cobrança cala-te não digas nada eu tenho tido elementos nos cultos que tem dito se você é servo de Cristo e sabe que isso está sucedendo é o desafio bem eu sei que isso está sucedendo porém o que podemos fazer quando ele diz cala-te não digas nada por que falar tanto por que presumir tanto por que se ocupar tanto e saber 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 sabe de tudo de tudo que acontece com as famílias de tudo que acontece com os homens outro dia estava mostrando a um homem algo no livro algo que foi falado há muitos anos ele me disse pois eu não podia entendê-lo então ele disse vê você ali estava e até tinha a data ao lado e tudo que sucedeu muitos o tem visto no livro disse que tal e qual coisa sucederá como e como ia suceder me perguntou por que não disse você algo antes tinha que ser desta maneira se eu dissesse poderia tudo a perder aí então ele disse aquele homem começou a construir um barco na porta de sua casa por fim ele percebeu que o barco estava redondo porque cada um que passava lhe dava um palpite isso não pode ser assim isso tem que ser assim isso não pode ser assim tem que ser assim cada amigo que passava dava um palpite de repente ele disse veja eu estou com um barco redondo ele disse é melhor que eu vá fazer esse barco lá no fundo do quintal escondido por que não disse você algo antes tinha que ser desta maneira teria posto tudo a perder as vezes a bênção chega você ora você clama você espera em Deus a bênção chega mas você mesmo depois põe tudo a perder por que? não segura José conhecia a verdade marido de Maria ele sabia de quem era Jesus sabia quem era seu pai que disse me convém cuidar dos negócios de meu pai não era trabalho de serraria de fazer portas etc mas o negócio de seu pai disse a sua mãe não podes entender que tenho que estar nos negócios de meu pai todos pensavam que este menino era ilegítimo e que era um tipo muito estranho e agora saiu com estas coisas interessante Deus fez com que eles continuassem crendo nisto até morrerem gente na época de Jesus que morreu crendo que Jesus era um filho ilegítimo ora se Deus não se ocupou de primeira vista de primeira mão nem mesmo em dar satisfação a José para se poupar-lhe os dias a sua própria vida Deus não pediu satisfação a ele não lhe deu satisfação depois que ele sofreu demais foi que Deus lhe deu um sonho então aquele sonho foi tudo para José agora porque que ele iria dar satisfação a sociedade podre porque sempre ela foi podre ela sempre foi um sepulcro caiado por fora e podre por dentro a religião dos homens a ordem social sempre foi um sepulcro caiado a ordem social foi criada por Caim o Nirote pela linhagem de Caim você nota que Deus nunca deu satisfação ele sempre agiu traz os seus eventos e deixa todo o mundo sem explicação se não se não os seus eleitos ele revela os seus corações os seus segredos aos seus servos dos profetas e os seus servos dos profetas revela a seus eleitos diz disse a sua mãe não podes entender que tenho que estar nos negócios de meu pai todos pensavam que este menino era ilegítimo e que era um tipo muito estranho agora saiu com estas coisas porém Deus estava se escondendo Deus estava se escondendo quando o homem quer descobrir alguma coisa um dos maiores traficantes de São Paulo foi pego numa época um tempo atrás aquele grande detetive mantinha um pedaço de fígado apodrecer na sua perna como se fosse um mendigo vestido de uma forma maltrapilha pedindo esmolas justamente na porta do prédio suspeito e foi ali onde ele conseguiu tudo que a justiça precisava você sabe que São Martim numa noite gélida fria congelada mesmo viu ali um mendigo morrendo de frio ele tirou a sua capa a espada rasgou a sua capa no meio deu a metade da capa para ele depois Jesus apareceu para ele com a metade da capa é e se Deus melhor do que nós é claro quer esconder do mundo sábio é claro só se manifestar em coisas pequenas pronto está escondido do mundo está escondido da ordem social você quer se esconder do mundo seja simples seja humilde seja pequeno você se tornará em um segredo de Deus Deus em Cristo Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado isso continuará sempre sendo mistério mistério é segredo escute bem Deus estava se escondendo no que o mundo tinha por imundice corrupção ilegitimidade observem Deus escondendo-se na corrupção de um mar morto para então produzir a vida o entendem quer se esconder do mundo torne-se pequeno Deus pode se esconder numa simples lavadeira ou em algum homem qualquer que com seu amor se embrulhado debaixo do braço se despede de sua esposa e filhos com um beijo e sai por ali a trabalhar e Deus pode se esconder em tal pessoa para fazer algo do qual o arcibispo não sabe nada procura meus pedreirinhos aqui meus meus serventes daqui quem é William Brana isso é Elias é o profeta de Deus para esta terra procura o arcibispo do Brasil quem é William Brana procura é perigoso procurar se isso é coisa de comer Deus pode se esconder numa simples lavadeira ele gosta de se esconder na humildade na simplicidade e Deus pode se esconder em tal pessoa para fazer algo do qual o arcibispo não sabe nada você não o vê tocando trombeta e anunciando seus bons feitos falando falando todo o tempo Deus simplesmente recebe a glória a gente simples escuta e se regozija agora Deus estava se escondendo na singeleza de um bebê na singeleza de uma família comum isso era Deus porém os elementos eclesiásticos os sábios os gênios e todos os demais como Herodes os Neros etc o passaram por alto Deus escondido em simplicidade agora rapidamente para terminar aqui no sétimo selo mensagem sétimo selo parágrafo cento eu digo parágrafo quarenta e oito parágrafo quarenta e oito vejamos aqui então o oitavo capítulo somente revela a cena do sétimo selo e a parte da cena não há outra revelada outra coisa revelada e isto não tem nada que ver com o capítulo sete a revelação do sétimo selo é completamente sem palavras e se tivesse o tempo quero ver alguns exemplos lhes poderia mostrar como é que desde ali desde o Gênesis este sétimo selo vem sendo anunciado estes selos apareceram desde o princípio se lembram como vimos as coisas esta manhã e agora vejam bem como apresentamos isto e encontramos ao chegar ao sétimo selo ali termina Jesus Cristo mesmo estava falando do tempo do fim e quando chegou a isto o seu sermão profético ele falou dos seis selos porém não disse nada no tocante ao sétimo o profeta diz ele não pode confiar determinadas coisas a igreja porque ela não saberia o que fazer com aquilo se ele começa a fazer alguma coisa para o próprio bem dela ela põe tudo a perder ela conjectura ela presume ela avança sem autorização e se põe a falar ela não pode esperar quieta calada a um homem como ele Deus podia revelar a vida de cada pessoa o que aquela mulher tinha feito 20 anos atrás 30 anos atrás e que estava escondido pesando pesando na sua própria saúde ele podia ver o que aquele homem havia praticado anos e anos atrás mas ele nunca chegou em casa e falou com sua esposa olha aquela irmã fulana eu a vi assim assim é claro Deus sabe em quem pode confiar Deus sabia que podia confiar nele Deus sabia que podia confiar em Maria Maria podia fazer um show ele disse que Maria podia fazer um show com aquilo show é uma demonstração se ela manteve-se oculta e silêncio suportando o opróbrio até a vergonha fugiu para as montanhas para encontrar com quem ela podia se abraçar estar mas ela não falou uma palavra sobre o assunto com Isabel quando ela saudou a Isabel Isabel cantou cantou espiritualmente profetizou espiritualmente espírito santo revelou a Isabel que a mãe do seu senhor havia chegado ali agora você apanha essas coisas e vai 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 compilando vai 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 pondo em ordem e você verá que o maior os maiores acidentes da sua vida é por causa de falar este evento tão grande tão poderoso tão importante Deus considera importante e quando ele considerou importante demais de suma importância se manteve em silêncio eu não sei quem sabe ele está dando uma resposta aqui quem sabe ele está orientando alguém quem sabe não ele está nós vamos ver aqui na mensagem Cristo mistério de Deus revelado parágrafo 105 é Cristo mistério de Deus revelado mensagem azul eu disse agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido e é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã o mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse ele tinha escondido e como isto tem se desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo estão vendo aí então vocês entenderão claramente então vejam vocês sobre eu creio o que está sendo feito o grande mistério de Deus de como é um segredo ele o mantém em segredo ninguém sabia nada sobre ele até os anjos não entenderam nada veja ele não o revelou essa é a razão porque sobre nosso sétimo mistério quando o sétimo selo foi aberto houve silêncio Jesus quando ele estava sobre a terra eles quiseram saber quando ele viria ele disse não é mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer como homem não sabia ele sabia como Deus veja Deus tem isso tudo consigo mesmo é um segredo e essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora e sete trovões fizeram suar as suas vozes e João foi até mesmo proibido de escrever isso veja o que é isto a vinda do senhor essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda de como ele virá e quando ele virá é uma boa coisa que ele não revele não é São Mateus 24 36 é bom que ele não revele porque nós temos muitas mulheres desocupadas temos muitos homens desocupados os quais Satanás ocupa para falar para mistificar nós temos muitos doutrinadores para fazer estudos meticulosos estudos difíceis que não podem descer no entendimento do simples e marcar em datas e coisas tantas a respeito de uma coisa que Deus não permitiu nem o próprio filho nem a ele próprio como filho saber você sabe que a predestinação é um mistério e não adianta você tentar mostrar isso para seus parentes você vai só provocar contendas você só vai provocar blasfêmias se se você sabe que aquele homem vai blasfemar quando quando você fala e você insiste em falar você fica culpada daquilo daquelas blasfêmias você você pode lançar pérolas a porcos eles pisam nelas Jesus disse não lanceis as vossas pérolas aos porcos há muito muito tempo logo cedo eu entendi isso graças a Deus nunca tentei converter ninguém que quer é contender é discutir se você veio para discutir então eu perguntei para isso predestinou aí está o mistério aí está o segredo de Deus a seu respeito ele antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse na terra veja você o seu grande mistério que ele escolheu a noiva ele te escolheu e manteve isso em segredo e isso continua segredo até mesmo para com aquele que dorme com você na mesma cama come na mesma mesa quantas pessoas caçaram pescaram foram amigas do irmão Brana e não viram o que nós vimos aqui depois dele morto já nós vimos e eles comendo com ele viajando com ele pescando com ele assistindo suas reuniões não viram oh o irmão Brana foi um homem abençoado por Deus tudo isso grande pessoa grande homem de Deus somente até aí pronto ele ele te escolheu sabendo que Eva cairia por descrever da palavra sabendo que ela não poderia guardar tal segredo quando fosse sediada pela serpente ela cairia o que eu disse gente se Eva Eva que nunca tinha visto uma novela uma televisão não vivia nessa sociedade corrompida podre caiu mas ele escolheria uma noiva que não cairia não cairia de forma alguma que se manteria firme nesta palavra independentemente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela não importa quando falarem de mim falem o meu nome ela eles se manteriam firmes nesta palavra eles são predestinados para permanecerem ali filhos de adoção por Cristo Jesus predestinou a igreja para esta grande gloriosa posição agora vem o seu segredo está aí você é o segredo de Deus mas já avaliaste este preço para que para que para restaurar a Eva caída visto que ela era uma prefiguração da igreja e agora notem assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino e o colocou em Eva tomou a costela de baixo do lado dele e dela fez Eva deste modo Deus fez a mesma coisa extraindo do lado de Cristo o sangue e a água e Cristo é a palavra e tomando a palavra e formando sua igreja ela é forma misteriosa se o laboratório não revela determinadas formas é segredo é patente registrada Deus é isso mesmo continuará sempre sendo um mistério um segredo para os sábios entendidos porém revelado aos pequeninos Eva veja de volta para si mesmo novamente redimida pelo sangue que veio de seu corpo vocês veem agora vocês podem ver isto será que isso não é a voz de Deus isso não substitui toda a mágoa toda a decepção que você tem tido em sua vida de você ser um mistério escondido de Deus o grande mistério de Deus Deus agora sendo desenrolado que tem estado oculto desde a fundação do mundo mas o prefigurou por todo o caminho até o fim agora observem nós encontramos que ele que ele fez isso e aqui em Efésios e em muitos outros lugares porém isso lhe dará o suficiente para agora por através das eras ele tem estado lentamente desenrolando este mistério este segredo até chegar em você ele teve paciência durante séculos e séculos até chegar em você e você não pode ter o mínimo de paciência com ele como ele fez isto vindo através das eras até chegar em você formando este mistério triplice Cristo Deus em Cristo Cristo em você é claro ele vem apanhando todos todos pelos quais ele esperou séculos durante os séculos ele vem apanhando a todos mas no presente o assunto é você agora você conclui e aceita que você é um segredo de Deus que você é um mistério de Deus revelado naquela escola hein rapazinho Daniel era ainda com 12 anos de idade como ele fez de que forma o que aconteceu na prefiguração agora ele abriu o lado de Adão e tomou parte de sua carne a qual era Adão para fazer Eva a noiva tem de ser a palavra e essa palavra sempre é um mistério para o mundo pois ele é a palavra ela não pode basear-se em credos e dogmas e denominações ela não pode basear-se em denominação definitivamente ela não pode ser enganada pelos seus dinos pelas suas unções pelos seus sermões ela não pode basear-se em bom comportamento tendo bom comportamento convence a todos ali está uma santa ali está um santo ela tem que de se basear só na palavra porque ela é parte dela ela foi tirada de Cristo estão vendo toda essa palavra tem favos doces e tem favos amargos e para estar seguro disto de todo rápido agora Lutero foi uma parte Wesley foi uma parte os profetas foram uma parte se eles são não são uma parte bem na revelação que eles estavam formando o corpo pés dedos braços e assim está o mistério da gestação da formação do filho e assim por diante até a cabeça é um silêncio nove meses de silêncio na qual chegaremos dentro de alguns minutos veja até chegar a cabeça veja isso faz o rápido inteiro é o corpo da palavra qual é Cristo e não pense que o mundo vai ver isto não pense que seus parentes verão isto você não pode comprometer sua posição no corpo de Cristo por quem quer que seja seja por marido por mulher por filhos por netos por parentes por amigos você não pode comprometer a sua posição no corpo de Cristo fora disso você está perdido se você faz você está perdido eu não me importo como bom você seja ou qual seja o seu parentesco ou qual seja o seu companheirismo ou qual seja a sua organização você está perdido exceto que esta palavra esteja em você porque este é o grande mistério de Deus ele passou atravessou os séculos até chegar em Maria Magdalena aleluia voltando aqui para o sétimo selo é mais uma palestra né parágrafo 141 143 quando eu estou parado descansando às vezes não encontro nada que fazer já você pode saber que você vai trabalhar com o sétimo selo 141 143 porém tão certo como estou de pé aqui na plataforma esta noite tive a revelação que o revelou e é uma maneira tripse e agora com a ajuda de Deus quero falar de uma parte disso primeiramente vejamos isto aqui está a revelação para dar começo porque quero dizer lhes o que é o que sucedeu é aqueles sete trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever esse é o mistério detrás desses sete trovões consecutivos que saíram agora por que prosseguimos a prová-lo este é o segredo que ninguém conhece está dentro de um silêncio a João foi proibido escrevê-lo e ainda conhecer um símbolo por que aqui está não havia nenhuma atividade no céu nenhum movimento porque de outra maneira poderia revelar o segredo agora vem se é tão tremendo tem que ser incluído porque tem que suceder porém quando soaram os sete trovões agora anotem bem quando vieram os sete anjos para suas trombetas então houve um trovão quando Israel foi juntado houve uma trombeta quando o tempo não será mais então será a última trombeta um trovão porém aqui temos sete trovões um após outro um dois três quatro cinco seis sete porém sem que se entendesse logo os céus não puderam escrever porque não conhecem nenhuma outra coisa tampouco conhecem porque não há em que basear-se é um tempo de repouso tudo que você sabe te responsabiliza você sabia disso você não é responsável pelo que você não sabe mesmo se você cai ali num abismo sem saber que ele existia e não teve como evitar você não tem responsabilidade você não é responsável pelo que você não sabe mas por tudo que você sabe você é responsável o profeta disse que você chega a responder por aquilo ele disse você fica testemunho disto e entra naquilo e depois você não pode não tem como solucionar aquele problema você vai ficar culpado daquilo agora aquilo você não sabe por isso é um repouso é uma questão de fé ele disse a fé repousa a fé a fé a fé cogita a fé não anda para cima e para baixo abrindo a janela olhando como a esperança o faz não ela repousa a fé perfeita leva a Ruth a descansar nos pés de Boaz descansa Ruth porque o homem não terá paz não terá sossego enquanto não te redimir descansa Ruth descansa igreja descansa é um tempo de repouso somente por aquilo que você não sabe é isto certo foi tão tremendo que até os anjos não lhes foi dado a conhecer agora por que se satanás conseguisse conhecer isto talvez faria grande dano carregaria suas mentes e essa é uma coisa que ele não sabe ele não pode interpretar o que queira e personificar qualquer dom oxalá estejam aprendendo hein irmãos irmãos porém ele não pode conhecer isto porque nem está escrito na palavra é um segredo por completo os anjos de todos se calaram você sabe todas as heresias que existem no mundo partem da bíblia está escrito então forma-se uma heresia daquilo interpretam interpretam a mensagem mas o que ficou eu não quero perguntar o que ficou na reticência o que ficou entre eu não quero perguntar é um segredo por completo as pessoas que cogitam que gostam de saber de segredos são pessoas perigosas aquela mulher que está envolvida em todo quanto é assunto ela é uma mulher perigosa ela é tida como uma mulher perigosa por fim até suas próprias amigas concluem fulano é perigosa fulano é perigoso ele é perigoso agora eles ficavam mestre fala pra nós fala pra nós Jesus disse quer saber de uma coisa nem o filho nem os anjos nem o filho sabe em outras palavras então não me pergunte mais os anjos de todos se calaram fizeram silêncio ele disse o cavalo se encolhe com os rabos entre as pernas o rabo entre as pernas murcha suas orelhas e fica quieto e fica quieto em silêncio na hora das trovoadas os trovões o gado faz o mesmo o cachorro faz o mesmo as aves se recluem o homem se põe a cogitar os anjos todos se calaram se eles houvessem feito algum movimento talvez isso haveria servido para revelar algo por isso se calaram e não se moveram isso é sabedoria se calar não se mover sete é o número perfeito de Deus e houve esses sete trovões consecutivos um após outro esses sete trovões suaram assim rapidamente como se estivessem soletrando algo agora notem pois que nesse tempo João começou a escrever e lhe foi dito não escrevas Jesus nunca falou disso João não podia escrever os anjos não sabiam nada disso então o que é é aquilo do qual Jesus falou Jesus que nem os anjos no céu conheciam São Mateus 24 36 é mas aqui tem um detalhe ele diz aqui ó na mensagem o caminho de Deus feito para nós parágrafo 123 o problema disso é que nós paramos e falamos com muitas pessoas nós paramos para muitas festas sociais eu diria até você acaba com a bênção do seu casamento aqui com a festa que você dava depois nós temos tanto costurar e costurar e costurar e organiza uma reunião de costura você sabe dar ponto e costurar costurar você sabe é falar é falar é costurando e falam da senhorita fulana de tal e você sabe como é todas estas diferentes coisas entram na igreja quando você deve lançar fora toda esta lavagem e ter um antiquado avivamento enviado por Deus orar até conseguir resposta até que você volte o céu desça o Espírito Santo chegue como um vento vermente impetuoso e enche o lugar e o povo amém isto é o que necessitamos sim para a vida vivida mas antes antes de chegar lá São Mateus o sermão profético você viu ele estudou tudo isso ele disse quando ele chegou no sétimo ele calou ele não falou nem os anjos sabem mas ele disse olha como foi nos dias de Noé comiam bebiam casavam se davam sem casamento como foi nos dias de Ló os dias de Sodoma e Gomorra inclusive ele até divertiu dentro de um selo de um trovão desse ele disse lembrai-vos da mulher de Ló engraçado ele não disse lembrai-vos de Sara ele disse lembrai-vos da mulher de Ló por que? ela estava mais preocupada com a copa do mundo a copa do mundo do que com o culto ela estava mais preocupada com a festa da pecuária a festa do clube é exatamente isso onde elas tem colocado seus corações onde eles tem colocado os corações ele disse é isto que a mulher de Ló fez ela não era uma sodomita ela não era uma traidora ela nunca havia traído a Ló seu marido mas o seu coração estava naquilo você vai para o rio se você não tiver um pacto um princípio moral espiritual pacto com seus olhos principalmente em temporada de férias você vai ficar boquiaberta admirando cenas sodomitas ele não disse o dia e a hora mas ele deu os sinais por completo ele chegou a dizer a mulher sente dores coisas assim ele deu por completo agora a essas alturas o que é que nós estamos esperando eu plantei aquela árvore ali na porta no lugar daquela que foi arrancada está certo porque ele disse que deveria fazer essa semana depois de amanhã nós vamos botar tijolinhos ali tudo bem mas eu me pergunto às vezes para que eu plantar uma mangueira mais se eu não vou comer desse fruto para que eu plantar essa árvore se eu não vou usufruir de sua sombra e na verdade ah ah sim essa voz em cada consciência em cada coração você não pode parar ele disse se eu soubesse que Jesus viria amanhã eu estaria pregando hoje a noite orando pelos enfermos e você vai construir você deve estar pondo os tijolos um em cima do outro agora olhando para cima porque a vossa redenção está próxima os sinais que nós temos nesta hora são sinais evidentes de que a qualquer momento Jesus virá nas nuvens agora eu quero saber o que que você vai alegar o que que você vai alegar você não alegará nada você não irá cobrar de ninguém você não vai atrás de marido você não vai atrás de mulher você não vai atrás de filhos você não vai atrás de seu maior amor você não vai atrás de ninguém você sobe simplesmente vai subir é tanto assim que ele disse é tempo de pagar as suas dívidas não é tonteria mas justamente nesta hora é que o diabo está procurando fazer toda esta confusão e nós nos tornamos tão sensíveis aos nossos sentimentos e começamos a clamar por felicidade nessa terra começamos a clamar por um seio um bom ambiente um ambiente santo um ambiente alegre um ambiente familiar família unida família unida não é tempo mas não tem tempo essa é a realidade infelizmente é verdade ou felizmente três está contra dois dois contra três não há paz sobre a terra a minha paz vos dou não vula não como o mundo a dar todo sentimentalismo tem que sair o profeta diz e essa água que a mãe vai sacudir essas penas essas plumas tem que sair e toda essa merguice e todo esse sentimentalismo tem que acabar quantas vezes a gente suspira 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 profundo e não contém as lágrimas nos olhos por querer o que é santo o que é puro o que é correto enquanto isso nós estamos vendo aí pregadores pregando santidade 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 comportamento 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 para terminar só para terminar eu quero fazer valer isso com você você junto comigo Deus atravessou séculos e séculos até chegar em você eu acho que você é o ponto final de Deus nessa dimensão é não haverá nova geração não porque não haverá nova mensagem não haverá outro mensageiro não é bom que reflitamos assim e aceitemos assim ninguém nos deve ninguém nos deve ninguém nos deve ninguém me deve nada ninguém ninguém nos deve ninguém ninguém é no intervalo no intervalo 34 porém nos últimos dias todos estes mistérios haveriam de ser soltos e explicados e os selos haveriam de ser abertos pelo cordeiro e revelados a quem? ao arcibispo ao pastor à igreja todos estes selos foram abertos não temos complicação nenhuma três primeiros selos é história já se cumpriu as eras comprovam isso estamos no quarto selo que culminará com o rapto o quinto e sexto não tem nada a ver não tem nada a ver com gentios é acontecimento simultâneo na terra e nos céus com judeus e as almas debaixo do altar que não tem nada a ver com gentios não é a noiva que está debaixo do altar clamando por vingança são judeus que morreram sobre eixo Hitler Mussolini então o quadro é simples porque o povo é simples se o povo é simples o quadro teria que ser simples o quadro de Maria era simples simples ela simplesmente simplesmente era a virgem que concebeu e deu a luz um filho seu nome era maravilhoso príncipe da paz pai da eternidade que é pai conselheiro simples olha e os selos haveriam de ser abertos pelo cordeiro e revelados a igreja e logo o tempo não será mais vamos pensar de novo Deus atravessou séculos é claro apanhando todos os dedos durante aqueles séculos até chegar em você 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 vai deitar e vai pensar nisso e não adianta você querer convencer ninguém não adianta você tentar convencer explicar porque isso é mistério é o mistério da predestinação fechemos nossos olhos agora pai o que temos que fazer não temos nada a fazer tudo foi feito tudo tudo foi feito tudo ficou consumado quando o senhor disse lá no calvaio tudo está consumado estava ali consumado todo o plano eterno do resgate da saída do buraco do abismo e agora só nos resta senhor é olharmos para cima e compreendermos que a nossa redenção está próxima por mais que nós tentemos não vamos ter aqui nessa dimensão melhores dias do que estes nós queremos aceitar essa realidade esse fato isso com revelação traduz consolo repouso nós não queremos saber de nada exceto que o senhor está às portas enquanto isto o senhor dá graça dá graça para a irmã dá graça para o irmão continue com essa graça sobre mim essa longanimidade essa bondade essa misericórdia essa paciência que não tem tamanho meu Deus é tão simples para o senhor botar o dedinho do senhor na perna daquela irmã ali senhor e aquele câncer se desvanecer num só momento é tão simples é tão simples para o senhor não é nada para o senhor ajudar e o senhor gosta o senhor é meu ajudador digamos todos o senhor é o meu ajudador o senhor é o meu ajudador o senhor é o meu ajudador te damos graças ó pai porque sabemos que o senhor está aqui na tua palavra e é o senhor quem tem sustentado esta gente durante todo esse tempo glória a Jesus aleluia o senhor é o mesmo ontem hoje eternamente glória a Deus se há alguma pessoa que ainda não conhecia o segredo da sua predestinação mas hoje completou isto conheceu que é um predestinado é um segredo de Deus que o senhor atravessou séculos para chegar nela então que ela venha ser batizada em nome do senhor Jesus Cristo selar a sua fé testemunhar da sua fé em nome de Jesus Cristo amém amém glória glória ao senhor Jesus depois de ouvirmos esta poderosa mensagem pregada em 1994 ainda estamos aqui em Goiânia no tabernáculo da fé continuando esperando a volta do senhor Jesus Cristo ainda fortes animados dispostos a continuar firmes na fé esta é a mensagem silêncio pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves no dia 19 de junho de 1994 poderosa mensagem que acabamos de ouvir pois bem ouvintes amanhã teremos um dia muito especial aqui em Goiânia no tabernáculo começamos às 7h30 com as crianças às 8h30 grande poderosa escola dominical com toda igreja às 15h30 companheirismo no átrio do tabernáculo da fé por ser o último domingo do mês companheirismo especial e 18h o culto da noite transmitido ao vivo aqui pela Anhanguera e nossa página na internet que transmite todos os nossos cultos e também os nossos programas de rádio é www.apalavraoriginal.org.br rádio Anhanguera em dois horários duas vezes ao dia 7h30 da manhã e às 18h30 amanhã domingo começamos às 18h e ainda fé para vencer na rádio daqui 1230 às 5h30 da manhã e às 6h da manhã fé para vencer na rádio bandeirantes 820 e o tabernáculo em Goiânia está na avenida Castelo Branco 6650 a 100 metros do terminal Padre Pelágio Conjunto vai cantar o hino de saída e volte a nos ouvir amanhã aqui pela Anhanguera às 7h30 e às 18h se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo boa noite com Jesus ponte de amor perene manancial de luz água água da vida corre do trono de Jesus como o rio pelo rio quero estar também onde as águas sempre correm esse rio além muitos de nós já foram e lá no céu louvor com os remidos cantam a Cristo relentou santo rio junto ao rio vou cantar também onde as vozes nunca acessam pra Jerusalém limpe da fonte corre corre brilhante a cruz quem fez aquela orgulha o sangue de Jesus corre o rio calmo corre corra assim a paz menstrual só que este para nós onu ap Vie o é McLaren para que este sangue Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor por este bom tempo, meu Pai, na Tua casa, meu Pai. Ouvimos a Tua Palavra, Senhor, com uma brisa suave, meu Pai, com um poder maravilhoso de transformação, meu Pai. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos recebidas, ó Deus. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde de volta às nossas casas, ó Pai. E estes poucos pedidos apresentados, Senhor, o Senhor sabe a necessidade deles e de cada um, Senhor, na internet, em todos os lugares do Brasil e deste mundo, meu Pai. Que cada filho do Senhor possa ser abençoado, ó Deus. Não porque merecemos, Senhor, mas é por Tua graça, Senhor. A graça, Senhor, que faz o irmão Brana pular, meu Pai, de alegria. Ó Deus, obrigado, Senhor. Te agradeço, te louvo, que o Senhor nos dê um bom dia amanhã na Tua casa, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém 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 Louvamos-te, ó Deus, pelos montes de Jesus Que por nós, pecadores, foi morto da cruz Aleluia, toda glória, se vivemos em mim Aleluia, tua graça, e claremos a ver Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito Luz Que nos tira das trevas e a Cristo conduz Aleluia, toda glória, te retemos sempre Aleluia, tua graça, e ploramos, amém 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 Amém. Amém.